E aí minha galera, como é que cês tão aí, bom danado? Por aqui eu tô bem, só com a garganta meia PR e mais raio E aí tamo chegando aqui numa localidadezinha aqui que eu não sei como é o nome Tamo de costa ali pra Confresa E de frente ali pro... Aqui é Novo Planalto O nome aqui da localidadezinha aqui É, Novo Planalto, eu já olhei aqui, ó, esse negócio aqui Esse supermercadozinho aqui Planalto, isso aqui tudo eu vi no computador Quando eu tava olhando a viagem É a Vila Novo Planalto Entre São José e... Aliás, entre Comandante Fontoura ali e... Confresa, Mato Grosso E aí tem uns quebra-molasão pro cá pra passar Amém... Amém... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem aqui no rumo ali do... Primeiro que tem ali é Comandante Fontoura, o nome E... Depois o São José do Xingu Não vai dar pra nós atravessar a reserva hoje Então nós vamos dormir ali no São José mesmo E amanhã cedo nós sai Do São José e atravessa pro outro lado E aí... 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 Amém. 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 Pois é galera, aqui mais um, uma vilazinha aqui, essas vilas eu vi tudo no, na internet, vi tudinho, no Google Maps. Amém. Amém. E aí ó, tem uma Pissarrazinha aqui E aí, uma refininha Da capa asfáltica Da base pra asfalto Da oficininha aí também Eu vi ela E aí E aí Beleza, então galera Já já nós volta, valeu E aí